Você não vai me convencer, nem com o mundo a descer tamanho Hoje nós vamos conversar, depois que tu sair do banho Hoje não tem perfume, é um patrão, embutido e vitor Hotel na Barro de Blum, nem champanhe filé mignon Cancela o jantar às seis, esquece-lhe o cor francês Eu vou deixar você falar, só que agora é minha vez Eu sou cheio de responsa, te vejo pouco no mês Tu arruma briga sem sentido e diz que é a última vez Eu tô cheio de tesão, e tu quer discutir Eu fico boladão, aí tu quer seduzir Eu já peguei tua visão, garota já entendi Quando tu perde a razinha, traz de graça pra cima Você não vai me convencer, nem com a bunda desse tamanho Hoje nós vamos conversar, depois que tu sair do banho Hoje não tem perfume, é um patrão, embutido e vitor Hotel na Barro de Blum, nem champanhe filé mignon Você não vai me convencer, com a bunda desse tamanho Mas quando é o nosso prazer, bebê eu sempre te ganho Fiz que tesão, combinação Depois cê brigar de novo só pra recomeçar Quem pode dizer, quem vai te fazer Tu sente prazer, até tu tremer Realidade, você já sabe Tu me conheceu, na melhor fase Bebê, você tá com o homem Homem da prata Vou te levar no Paris 6 Enfeite a praia, só pra nós ficar de lazer Zero bancada E diz, tu quer brigar por quem? Se não vale de nada Briga pra quê? Se é sem querer Se é eu que vou te proteger Pensar e falar Sem nem saber Você comete falhar Caça no jantar às seis Esquece o licor francês Eu vou deixar você falar Só que agora é minha vez Eu sou cheio de responsa Te vejo pouco no mês Tu arruma briga sem sentido E diz que é a última vez Sempre reclama que tu me vê pouco E no lazer tu quer bater neurose Sempre jogando palavras ao vento Pra me atingir, mas te pergunto pra quê? Te doutrina faz parte Lápida com bruto diamante Se teu problema for do tamanho da sua Bonitão, joga no peito do homem Quatro Parede ela sente calor Um tesão chama de amor Diz que o que passou, passou Diz que se arrepende do que na minha cara jogou Que num breve momento com as palavras se equivocou Olhando pra mim ela chama meu nome Disse que no mundo não existe outro homem Que fode gostoso com ela na cama E ela se sente no topo do seu prazer A minha vida é agitada e se você não compreender Eu vou seguir a minha vida Você tem tempo pra música Você tem tempo pros seus parceiros Qual a desculpa que tu vai usar dessa vez Da tua fã, essa aqui? Mano, eu não quero saber Quem é a garrabunda Ô vida, desculpa Eu acho que eu acabei entendendo tudo errado Você não vai me convencer Nem com a bunda desse tamanho Hoje nós vamos conversar Depois que tu sair do banho Hoje não tem perfume ou batom Em butiu e vitão Hotel na baú, leblon Nem champanhe, filé, bião Você não vai me convencer Nem com a bunda desse tamanho Hoje nós vamos conversar Depois que tu sair do banho Hoje não tem perfume ou batom Nem butiu e vitão Hotel na baú, leblon Nem champanhe, filé, bião